Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receitinha que vai recuperar totalmente os fios ressecados, secos e espigados pois ela vai deixar os fios com vida, com muito brilho e maciez então antes de irmos ao vídeo já deixa o like, se inscreva no canal e já aproveita e ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui para nossa receitinha você vai precisar de uma máscara capilar de sua preferência vamos adicionar uma colher do gel de babosa a babosa é muito hidratante, que trata o cabelo seco, aquele cabelo ressecado, dá vida, maciez aos fios vamos adicionar também uma colher do óleo de rícino ele contém vitaminas que nutrem os fios, tratam o cabelo ressecado, cabelo seco, além de encorpar pontas e comprimento como que você vai fazer a aplicação? você vai aplicar no cabelo seco e sujo, em todo o comprimento e pontas você pode levar aí até a próxima raiz para tratar o frizz e você vai aplicar esse tratamento sempre antes de lavar os cabelos pois ela vai proteger os fios na hora da lavagem, evitando a quebra e o ressecamento depois que você fez a aplicação, deixe agindo por 10 minutos depois desse tempo, lave com shampoo e faça a sua hidratação do dia normalmente e o resultado, lindonas, é um cabelo super saudável livre do ressecamento, das pontas secas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje então se você gostou, não esqueça do like porque o seu like ajuda muito na divulgação do vídeo e também do canal mega beijo e até o próximo vídeo, tchau!